Música Estamos de volta do intervalo comercial e agora nós vamos mostrar pra você opções de decoração de loja feminina. E por isso nós convidamos a designer de interiores, Patrícia Davel. Ela já vai começar apresentando esta loja que nós estamos neste momento, né Patrícia? São quantos metros quadrados aqui? Essa loja tem 48 metros quadrados e é considerado tamanho bom aqui pra Praia do Canto, então deu pra aproveitar bem o espaço. Apresenta pra gente o que foi feito aqui. Bem, eu permaneci com o piso que já existia, não mudei parede, não fiz essa reforma. Eu aproveitei alguns móveis que já existiam, como o balcão aqui da recepção, aumentei questão de 50 centímetros. Esse móvel que está na cor berinjela, antes ele era amarelo. A cliente gosta da cor, então a gente aproveitou e pintou com material bem em conta, isso é uma tinta automotiva. Então foi uma reforma que ficou num preço legal também e atendeu a expectativa da cliente. E é interessante essa questão do reaproveitamento de móveis, porque quando a gente vai montar uma loja já é um investimento muito alto, né? Com as peças e tudo mais. E o que a gente pode aproveitar é sempre válido, né Patrícia? Sempre válido. E eu gosto muito de trabalhar com os estilos. Então é uma loja contemporânea e eu com aquela minha pincelada do rústico de sempre. E também com o moderno, com uma questão da cor mesmo, a berinjela e o carretel, que é assim, né? Super fácil achar, super em conta, é quase uma peça de descarte. Você comentou a questão do estilo, Patrícia, mas como que é determinado a decoração que a loja vai ter? Bem, eu vou muito pelo estilo do cliente. Então, o estilo da pessoa que me contratou. A Márcia, no caso, ela tem esse estilo mais despojado, moderno. Ela é muito elegante, então eu tentei sair mesclando os estilos mesmo. Claro que ela tem peças clássicas por uma ocasião. E eu gosto muito desse estilo dela, então foi fácil trabalhar. E tem aquela história que decoração segue a moda. E quando tem a troca da estação, também tem alguma troca na decoração, aqui, por exemplo, que teve? São poucas coisas pra você também não perder a marca da loja, né? Vamos dizer. O que a gente costuma mudar é a vitrine, a parte de trás da vitrine. Antes ela estava com cordas, agora ela está com tecido. O papel de parede a gente também costuma mudar de acordo com a estação. Então, são coisas pequenas pra não perder a característica da loja. E essa loja aqui, como você mesma disse, é considerada um tamanho grande, né? Pra uma loja, principalmente aqui na Praia do Canto. E mesmo assim a gente percebe que você utilizou espelho total aqui nessa parede. Quanto mais espaço, melhor. Então, mesmo sendo uma loja de tamanho considerável, ampliou bastante de um lado só da loja, do outro. Ficamos com a parede branca pra destacar a cor dos tecidos também. E deu esse ar, fica bem maior ainda, né? Agora um detalhe que quem tem loja tem que ficar muito atento é a questão da iluminação. Isso. Na vitrine, né? A luz, ela tem que atrair o olhar. Então, ela tem que estar sempre focada pras roupas. Mas tenha um cuidado que as pessoas devem tomar em relação à luz. Conta pra gente qual é, Patrícia. A luz não pode queimar a roupa. Porque a luz, a gente usando a luz incorreta, ela queima. Ela desbota, né? No caso, ela tira a característica da peça. Ela distorce a cor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a iluminação. Vamos comentar também que eu percebi que essas araras, elas dão um ar diferente aqui na loja. É porque, igual a gente falou, a loja já tem uma área legal. Mas você mostrar esse espaço, é isso que dá a amplitude, é isso que atrai o olhar feminino. Então, assim, não quis carregar a parte de baixo, ela tá toda limpa. Por isso, as araras vêm do teto. E, Patrícia, eu percebi que teve aproveitamento de espaço. A gente pode mostrar aqui? Pode ir lá, Leandro. Vamos mostrar aqui, ó. Eu percebi que teve um aproveitamento de espaço. Aqui nessa parte, né? Que até então poderia ser considerada uma área quase morta aqui na decoração. Uma área de circulação. A gente só jogou uma lâmina de madeira e aproveitou pra colocar as bijuterias, cintos, pra estar em destaque. Na hora do provador, tem sempre a necessidade de colocar um acessório. Então, é um local estratégico. Acaba que a pessoa vem provar, faltou um cinto, leva o cinto também. Tchau, 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 tchau.